Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo a Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vim saber se vocês ainda me reconhecem. Brincadeira, na verdade eu vim dar uma explicadinha para vocês o porquê que o canal ficou parado nos últimos meses e teve uma baixíssima produção de conteúdo. Para quem me acompanha desde o início do ano sabe que eu tinha em mente vários projetos para serem colocados em prática, para serem iniciados no ano 2017. Foram fracassos, vocês já perceberam. Além disso, para quem me acompanha desde o início do ano estava ciente que 2017 é o meu último ano no ensino médio e consequentemente um ano de vestibular. Portanto, eu estaria focando bastante na questão de estudar, revisar e me preparar para os vestibulares. Basicamente foi isso que aconteceu, eu me foquei bastante em estudar. Por esse motivo o canal acabou ficando de lado. E com isso vários projetos não foram iniciados, os que foram iniciados não foram continuados, não foram concluídos. E foi muito triste na verdade, eu me senti muito fracassado por causa disso, mas eu também percebi que eu não poderia abraçar todo mundo. Eu não poderia fazer isso porque não me faria bem e eu não conseguiria dar conta e eu não faria as coisas de uma maneira bem feita. E eu não gosto de fazer, empurrar as coisas com a barriga, não gosto de deixar as coisas pela metade. Bom, e esse vídeo era para eu explicar para vocês o porquê da pouca produção de conteúdo. E também para pedir desculpas por causa dos projetos que foram abandonados. Mas nesse meio tempo eu recebi algumas mensagens de inscritos no canal que estavam preocupados do porquê que eu não estava mais postando vídeos. E ao mesmo tempo foram extremamente acolhedores. As mensagens dos inscritos me trouxeram um quentinho no coração porque eles entendiam o período que eu estava passando e eles apoiavam e sabiam o que eu não estava fazendo por mal, né? Até porque vocês sabem que eu criei o canal para poder fazer um trabalho bacana, para poder falar sobre literatura. Mas principalmente para fazer isso com naturalidade, sem aquela carga, sem aquela obrigação. Não vou prometer para vocês que a partir de agora o canal vai ter uma periodicidade maior de vídeos. Isso eu não posso garantir ainda porque a minha rotina está sendo bem puxada. É uma rotina bem densa. Mas eu quero trazer alguns vídeos a mais. Eu quero postar alguns book hauls que ficaram atrasados. Eu quero trazer resenhas de livros que eu li nesse tempo. Eu quero continuar conversando sobre literatura com vocês. Tá bem? Eu não vou me estender demais porque vocês perceberam que eu falo bastante, que eu gosto de falar e que eu poderia ficar aqui mais um bom tempo conversando sobre várias coisas. Mas aí não ia ter sentido e eu estaria sendo mais prolixo do que eu já sou. Mas o recado era esse. Eu queria explicar para vocês o que aconteceu. Eu também queria pedir desculpas pelos projetos que não tiveram continuidade. E também queria agradecer a todo mundo que mandou uma mensagem carinhosa. Que entendeu, que pediu, que se preocupou. Isso foi muito especial para mim. E conseguiu alimentar essa chaminha que eu tenho. Que é sempre produzir conteúdo. E produzir conteúdo sobre literatura no YouTube. Basicamente é isso. Pessoas, tem só uma novidade, tá? O Instagram do canal, ele mudou. Não é mais arroba pedro r underline bean. Agora é só não apenas histórias. Que eu criei um Instagram pessoal para mim. Para eu poder postar as minhas besteiras. As minhas divagações pessoais nesse Instagram. E deixar o Instagram do canal apenas para as postagens relacionadas ao não apenas histórias. Então, se você me seguia no meu antigo Instagram. Ele continua sendo o do canal. Se você quiser, por acaso, ver as postagens. As besteiras que eu posto no novo Instagram. Vocês podem me seguir também. Eu vou deixar os dois aqui na tela. E na descrição vai ter somente o do canal. Tá bem? Então é isso. O vídeo foi bem rápido. Eu espero. Já não tenho mais noção de tempo. O vídeo foi esse. Só para conversar um pouquinho com vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau.